Muito acé, muito acé, muito acé pra todo mundo acé Muito acé, muito acé, muito acé pra todo mundo acé Um salve com muita alegria, com muito axé, família Umbanda e boa! Cá estamos nós novamente, aqui sempre trazendo conteúdo novo, informação inédita de Umbanda para você. É sempre uma bênção estar com toda a família. Abraço família Umbanda e Boa! Quem é da família já sabe, deixe o like agora, não esqueça de comentar, deixar seu comentário após o fim do vídeo. Isso tudo ajuda a categorizar o canal dentro do YouTube. Também não deixe de compartilhar com todo mundo que precisa conhecer a nossa mensagem. Vamos fazer a mensagem do Umbanda e Boa dar a volta ao mundo! E se você chegou agora, seja bem-vindo, faça parte da nossa família. Clica no botão vermelho em inscrever-se. Ficou inscrito? Clica no sininho para receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos. Bom pessoal, o tema de hoje é axé. E faz muito tempo que esse tema está na nossa fila de gravação, na nossa lista de vídeos possíveis. E eu tenho percebido que eu deixei muita coisa para trás. Estou tentando resgatar uma série de vídeos que eu já deveria ter feito e nós nunca fizemos. E o axé é um deles. E quem sabe o axé seja uma forma da gente entender melhor tudo o que acontece na Umbanda. Lembrando que axé, se você for procurar, aí colocar no Google, você vai encontrar o axé gênero musical, que seria o axé music, que é aquele ritmo típico da Bahia, uma música típica baiana, que é muito dançante e tal. E você encontra também o axé bebida, uma bebida que tem muito lá em Olinda e Recife, que é feita à base de cachaça com ervas. O pessoal coloca mel, tem vários sabores e tal. É um outro axé. Mas o que a gente está querendo falar para você é sobre axé, energia primordial. Desde aquilo que a gente fala, o axé do terreiro, o axé da entidade, o axé do orixé, é sobre este axé que eu quero concentrar nesse vídeo de hoje. Se nós fôssemos traduzir a palavra axé, o mais correto seria traduzir para energia de realização, energia de construção, energia de concretização. O axé é a energia divina que permeia o nosso mundo, que são divididas nas faixas vibratórias orixás. Então tem o axé de Ogum, que é um axé de solução, de abertura de caminhos, o axé de Oxóssi, que é concentração, determinação, entrega, coragem, o axé de Xangô, que é sabedoria, justiça, ampliação das fronteiras, dos horizontes. O axé de Emanjá, para fazer com que todo o amor possa existir, para que todos os relacionamentos sejam possíveis. O relacionamento da família, o relacionamento entre os amigos, dentro do terreiro, dentro do seu trabalho profissional. E assim vai. São os vários tipos de axé. Mas o axé a gente entende como energia de realização, energia divina. E a gente tem que entender que, primeira coisa, não existe axé negativo. Não dá para você jogar um axé ruim nele. Não, não existe. O axé é sempre energia de alta vibração, é sempre positivo. O axé está sempre ligado a coisas elevadas. Porque quando você vai jogar uma coisa ruim nas pessoas, a pessoa fala, vai jogar feitiço. Vai jogar uma mandinga na pessoa. Aí faz muito sentido. O axé está sempre ligado a coisas positivas. É a primeira coisa que nós temos que entender. Outra coisa que nós temos que entender é dentro da nossa religião, e até das religiões afro-brasileiras em geral, o axé é utilizado para várias coisas. Por exemplo, você vai para o seu terreiro, muita gente fala assim, ah, estou indo para o meu axé. Muita gente classifica o terreiro, o espaço dos trabalhos religiosos de um banda, ou das outras religiões afro-brasileiras, como um axé. A casa de santo, o terreiro, é muito ligado a roça. O barracão é um axé. Também tem o axé da casa. É a energia que a casa emana e irradia para os filhos e filhas de fé, as pessoas que frequentam a casa. Tem o axé do orixá, que eu acabei de falar, que é a energia de Deus que vem através de cada orixá, cada um na sua atribuição. E também existe, para nós que somos sacerdotes, os axés do terreiro. Um otá, que é uma pedra sagrada da obrigação sacerdotal, é um axé. São símbolos, objetos, utensílios, que destacam claramente uma energia, onde existe uma energia irradiada por aquele objeto sagrado. Aqui a gente também fala, esse é um axé de Ogum. Eu tenho alguns assentamentos, eu tenho uma quartinha com otá, que eu posso falar que são os axés de cada orixá. Então, falar, esse aqui é o meu axé de Ansan, esse aqui é o meu axé de Obaloaê, e assim por diante. Então, o axé pode ser utensílios, coisas, objetos sagrados, que normalmente é o sacerdote quem tem contato com tudo isso. Antes de eu entrar na ideia da energia geral mesmo, ainda tenho que falar que o axé também é uma saudação. Chega para as pessoas, axé, axé. Quando você oferece o axé, você está o quê? Está desejando o quê? Tudo de bom, energia de alta vibração, muita alegria, tudo que é de melhor. Axé. E também existe o axé como resposta. Você fala assim, que Deus te abençoe e para você conseguir esse objetivo, você fala axé, como se fosse um amém. Existe também essa classificação do axé. Então, o axé é usado em diversos aspectos dentro da religião. E agora, vamos somente focar, agora sim, no axé energia. Da mesma forma que eu já falei que não existe axé negativo, o que é o bem? Dentro da religião de Umbanda, pela teologia dos orixás, o bem é estar revestido no axé dos orixás. Quando você está no axé dos orixás, quando você tem consigo o axé dos orixás, você tem todo o bem, toda a virtude e toda a qualidade. Porque lembre-se, orixá só transmite coisa boa, só a virtude. Nenhum orixá transmite qualidade negativa. Filho de Xangô não trai a mulher, Filho de Ogum não é briguento, Filho de Yansã não trai o marido. Orixá só transmite coisa boa. Se uma filha de Yansã trai o marido, não é porque Yansã transmite isso, é porque ela está desequilibrada. Se o filho de Ogum briga, não é porque Ogum transmite isso para ele, é porque ele está desequilibrado. Se o filho de Xangô também tem essa coisa de trair a esposa, o marido, também está ligado a desequilíbrio. Lembra sempre disso. O mal não existe na religião Yorubá. O mal está no coração do homem encarnado. Então, vamos pegar um pouco de ciência. O que é escuridão? Não existe escuridão para a ciência, existe a ausência de luz. É uma coisa bem clara. Para a física, não existe escuridão, existe a ausência de luz. É interessante a gente colocar isso. Então, vamos pensar em calor e frio. Para a física, não existe frio, existe a ausência de calor. Olha que coisa interessante. E daí? Vamos transferir tudo isso para a nossa religião, para a Umbanda. O que é o mal? Não existe o mal, existe a pessoa que está longe do axé, a pessoa que está ausente do axé, existe a ausência do axé. Quando a pessoa está fora do axé, ela está naquilo que nós popularmente categorizamos como mal. E é por isso que a gente vai nos terreiros, seja de que religião afro você pertença, a gente vai para conseguir axé, para conseguir virtude, para melhorar a nossa vida, para nós podermos melhorar enquanto seres humanos. Então, entenda essa diferença, pessoal. É importante você entender essa ideia que eu estou transferindo para você de axé. E é por isso que religião não resolve o problema das pessoas. A religião te dá o recurso, a ferramenta para você resolver o seu problema, para que você tenha forças e condições para resolver o seu problema. A religião em si, a Umbanda, o Kandamber, não resolve a sua vida, mas ela dá sim, ela te torna forte para que você consiga resolver o problema, superar o seu desafio, a sua adversidade, o seu obstáculo. E qual é a ferramenta que nós utilizamos? Basicamente, é o axé. E é claro, gente, se você fosse ver na religião hinduísta, vamos falar do prana, que é a energia que está em tudo, a energia que está até no ar. Se você fosse ver pelo próprio espiritismo de Allan Kardec, você ia falar de fluido cósmico universal. Tudo se refere à mesma coisa, só que na nossa religião, a gente chama de axé. E o axé, ele é uma coisa maravilhosa. Quando a gente vai no terreiro, nós estamos ali na assistência, canta para o orixá Ogum, e você sente aquela vibração, mesmo quem não é médio, mesmo quem não tem pretensões de desenvolver medo, você sente uma vibração. O que é essa vibração que você sente? É o axé. É um axé de Ogum, é aquela energia de Ogum que está circulando naquele momento com a qual muita gente se conecta. Outros vão sentir essa vibração com o Yansã, outros ainda com o Baluaê, outros ainda com o IBGE. IBGE mexe com todo mundo. Você canta para as crianças, parece que todo mundo começa a ter batedeira no coração, mexe pé, começa a acontecer alguma coisa. O axé de IBGE é um axé que mexe muito com as pessoas. E é maravilhoso quando você começa a identificar com qual axé você tem mais sintonia, que você tem mais facilidade de se conectar. Mas é maravilhoso isso. Eu lembro das minhas primeiras vezes na Umbanda, quando eu senti pela primeira vez essa coisa que você não sabe explicar, que parece que está mexendo com você, você não sabe o que é. É o axé. E é por tudo isso que os terreiros, todos os templos religiosos, são sagrados. Mas os terreiros de humana, por esse axé que eles expulsam naturalmente, esses merecem o respeito. Quando nós entramos num terreiro humanista, antes de entrar, logo que entramos, pedir licença à espiritualidade, ao axé daquela casa, a toda a linha da esquerda, os exus, a todos os orixás e a linha da direita, pedir licença para entrar naquela casa. Nessa licença, que a sua humildade seja a sua credencial, aquela chave para você conseguir o axé que você precisa na sua vida, um axé de prosperidade, um axé de saúde, um axé de paz, um axé de fortalecimento, de se sentir amado, de se sentir conectado com tudo. Isso são coisas que a gente vai procurar no terreiro. Você não vai lá resolver o seu problema, lá não é balcão de negócio. Olha, Exu, acabou o que você quer para resolver o meu problema. Isso não existe. Tudo acontece através do axé. Tem um pormenor que eu quero colocar aqui nesse vídeo, que muita gente fala assim, já recebi comentários nesse nível. Axé de orixá na Umbanda? Isso não existe. E eu quero deixar bem claro que eu respeito as opiniões em contrário. Mas quando você entrava e entra ainda até hoje no meu antigo terreiro, você sentia axé, sentia uma coisa diferente. E quando você se aproximava dos lugares onde estavam os assentamentos vibratórios, você sentia essa energia ainda mais, pulsando mais forte. O Tufra não é diferente disso. Desde o dia do assentamento do Tufra, eu senti aquela coisa vibrante, aquela força. Quando acabou o assentamento, eu já sentia o axé dos orixás pulsando. Claro que é. O assentamento vibratório é um trabalho gigantesco, envolve uma série de objetos. Vai erva, vai imagem, vai ferramenta, vai instrumento, vai vela, vai desde mel, dependendo de cada um, vai açúcar, vai uma série de coisas que você junta para criar um ponto de energia, um ponto de irradiação de axé. Vai pedra, mineral, vai metal, vai um monte de coisa para você criar um assentamento vibratório. E o que o assentamento vibratório é? Assentamento vibratório é emanação de axé. Então, assim, quando eu chego num terreiro, eu chego lá, a primeira coisa que eu falo, eu pergunto, onde é o altar? Onde você firma Exu? Onde você salda louvo Exu? E a pessoa fala, é aqui, é aqui. Eu chego lá para Exu em primeiro lugar, agradeço, peço licença, humildemente, para entrar naquela casa e ali nessas orações, às vezes a gente ajoelha, dependendo do caso, bate cabeça e você sente aquela energia que vem. Mesma coisa nos altares quando eu chego. Agora, se eu chegar num terreiro e na hora de eu pedir licença, eu não sinto aquela energia, eu falo, aqui não está sendo levado de forma séria, não está sendo levado de forma correta porque eu não estou sentindo a vibração, a pulsação do axé, que um terreiro de umbanda, no candombé, eles falam que uma casa de axé tem que ter. Não, o bandante não fala a casa de axé, a gente fala terreiro mesmo. Mas assim, essa pulsação, a sinergia existe e você sente, seja quando você entra, quando você se aproxima dos lugares sagrados do terreiro, quando você está na assistência e canta-se os pontos, quando a entidade está irradiando, porque as entidades podem irradiar o axé de cada orixá sobre você. E uma coisa muito bacana nos passes das entidades é o seguinte, você pode entender as entidades até como se fossem químicos, que ele olha, ele vai dar um passe, limpa você, descarrega, nesse descarrega ele já faz uma avaliação, olha, está faltando um pouquinho de energia de Xangô, está faltando bastante de Emanjá, mais ou menos de Nanã Buruquê, uma pitadinha de Ibeji e ele concentra esse axé, ele recolhe esse axé e é esse axé que ele aplica sobre você. É claro que cada entidade tem um orixá regente, o caboclo ele vai estar muito mais ligado ao Xó, se preto velho mais ao Baluaê. Claro que existem orixás regentes, mas não significa que um preto velho não possa manipular o axé de Oxalá, o axé de Ogum, o axé de Xangô, o axé de Oxóssi. Não significa que um caboclo não possa manipular o axé de Ibeji, o axé de Emanjá, o axé de Oxum, o axé de Nanã, o axé de Obaluaê. Todas as entidades, apesar de ter um orixá regente, eles conseguem manipular essas energias e para cada pessoa que passa em consulta, que passa pela corrente do terreiro no trabalho espiritual, eles vão colocar aquela energia única para a necessidade única daquela pessoa. Não pensem que as entidades colocam a mesma energia sobre todas as pessoas. As entidades, elas vão sim, elas vão vibrar, elas vão conseguir colocar em você aquilo que você mais precisa. Está faltando ânimo para você, se você está muito cansado, ela vai dar um axé de Ogum, um axé de Oxóssi, um axé de Xangô em você. Se você está muito triste, ela vai dar um axé de Ibeji, um axé de Yansã para dar uma levantada, uma ribada em você. Se você está doente, vai dar um axé de Obaluaê em você. Entendeu? Então, assim, a entidade sabe como manipular o axé. Veja bem, quantas informações diferentes eu já coloquei num vídeo que o tema é axé. É uma palavrinha curtinha, mas que tem tantos entendimentos para serem absorvidos de uma pequena palavra que a gente usa em tanta coisa na Umbanda e é por isso que eu sempre falo, gente, que o Umbandista tem que estudar, mas tem que estudar de forma séria, tem que estudar de forma dedicada. Se não tiver isso, ele não vai conseguir nunca viver plenamente a Umbanda. Meu finado Pai de Santos, Seus Meus, ele falava o quê? Por que você vai conseguir só 30, 40, 50% do seu pedido se você pode alcançar 80, 90, 100%? Então, quando você estuda, quando você entende, você faz, pratica aquilo de forma mais perfeita, mais devotada, mais determinada, com mais amor, coração, com mais entrega, com mais fé, e aí sim, você vai alcançar uma plenitude na Umbanda. Quando eu falo plenitude, é alcançar plenamente os seus objetivos, desde que você, em primeiro lugar, tenha o objetivo de ser uma pessoa melhor, de ter mais axé na sua vida, mais axé nas suas atitudes, mais axé no seu coração, mais axé nos pensamentos, atos e palavras. E ter axé também é uma responsabilidade, quem é do axé, vamos dizer assim, porque quem é do axé tem que respeitar o axé que carrega. Eu sou filho de Xangô, meu axé, minha energia principal para viver essa vida terrena é de Xangô, então eu tenho o axé de Xangô naturalmente em mim, eu tenho que ter respeito a esse axé, porque a hora que eu não respeito esse axé, o que eu estou fazendo? Eu estou me distanciando do axé, e quando eu me distancio do axé, eu começo a cair, na negatividade, eu começo a cair na maldade. Quando você não tem respeito pela energia que você recebe naturalmente, ou pela energia que você recebe de Olorum, dos orixás, das entidades, você cai num pulso de negatividade, e aí que você fala, ah, eu vivo com demanda, ah, a minha vida não vai para frente, eu estou há 10, 15 anos na Umbanda, minha vida não prospera, quem sabe se não prospera, que isso é um tema para um outro vídeo, mas se isso não está acontecendo, é porque você está ausente do axé. Quem está envolto no axé, quem tem o axé dentro de si, respeita esse axé, e para respeitar o axé, como é que você faz? Você tem que vibrar igual o axé. Eu não falei que o axé é a energia que vem de Deus, de Olorum, através dos orixás, eu não falei para você que o orixá só transmite virtude, qualidade, coisa boa, coisa positiva, então sempre que você agir positivamente, sempre que você pensar, falar e agir de forma elevada, de forma a sintonizar ainda mais com esse axé, esse axé vai tomando conta, ele vai permeando e transformando toda a sua vida de uma forma abençoada e maravilhosa e tudo vai crescendo. O material cresce, o espiritual cresce também. Então, se você tiver esse conhecimento de respeitar o axé que você tem, você só vai ter prosperidade na sua vida. Agora, respeitar o axé dá trabalho, gente. Não pense que respeita, ah não, eu respeito o axé. Não fale, eu respeito o axé. Eu acho que falar é muito fácil, eu quero ver você cumprir. E para cumprir, você tem que respeitar a você mesmo, respeitar as outras pessoas. Você pode fazer tudo na sua vida, você tem livre arbítrio, mas para você continuar no axé, para você continuar na sintonia de axé, você precisa fazer o que é mais apropriado para você, aquilo que está ligado a coisas positivas, a coisas elevadas, a coisas que são boas. Você pode fazer festa, você pode tomar a sua bebida sem excesso. Você pode ir para a festa todas as semanas, sem problema, desde que você não perca o seu compromisso para recolher o seu axé, para fortalecer o axé que está dentro de você, de cumprir o seu compromisso espiritual. Então, quando você respeita o axé, o axé sempre estará com você e sempre será cada vez mais forte na sua vida e com isso, você certamente terá mais energia para realizar. Olha só, lembra que eu falei lá no começo? Axé é energia de realização, energia de concretização. Então, para que eu possa conseguir realizar o meu sonho, alcançar o meu objetivo, eu preciso de o quê? Eu preciso de axé. Axé é ferramenta, axé é recurso, axé é insumo, insumo para você realizar aquilo que você deseja realizar, para alcançar o seu sonho, para realizar o seu objetivo, para alcançar a sua meta. Então, se você é um bandista, entenda o que é axé, respeite o axé, fortaleça o axé todos os dias na sua vida, renove o seu axé em todos os trabalhos espirituais do seu terreiro. Porque com a graça de Olorum, vamos aos poucos reabrir os terreiros aí. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada, iluminada, próspera, feliz, de realização e plenitude, a pessoa que tem paz, a pessoa que tem tudo, que é o que todo mundo quer. Ah, eu quero ser feliz. Como é ser feliz? Receba o axé. Na Umbanda, para a gente ser feliz e alcançar tudo o que quer, é só a gente estar no axé, absorver o axé, cultuar e fortalecer o axé, renovar, acumular o axé, e permitir que o axé transforme tudo na sua vida. E galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo feito com muito axé para vocês, para a família e mãe de boa. E você que já é da família, você que está assistindo agora, o vídeo foi bom, pessoal, dá aquela força, deixa o like e comenta. Pode ser um comentário curto, pode ser um comentário longo, eu leio todos os comentários. Parece absurdo, mas eu consigo mesmo ler. Não dá para ler claramente, num dia só. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lendo, e vou acompanhando os comentários de vocês. Só tenho gratidão por todo esse amor, esse carinho. Compartilha com todo mundo, que precisa entender o que é axé, para que possam reconhecer o axé, cultuar o axé e fortalecer o axé em suas vidas, galera. Gratidão. Pessoal, não deixe de nos seguir, tanto pelo Instagram, na quarta-feira nós temos já, tradicionalmente, ou Dica de Boa, nós estamos nos Reels do Instagram, assim como também estamos no TikTok. Acompanhe o Mãe de Boa, você que é da família, acompanha a gente em todas as redes sociais, conteúdos exclusivos. Tanto no TikTok, quanto no Instagram, é conteúdo diferente do que a gente tem aqui, no Mãe de Boa do YouTube. E a gente só tem gratidão, galera. Galera, entra na nossa lojinha do Mãe de Boa, entra no nosso site, www.mãedeboa.com.br. Lembra da nossa promoção, estamos em promoção. Você vai no mãe de boa.com.br, vai no menu, veja a promoção, clica ali, preenche o cadastro, é só preencher o cadastro, não precisa pagar nada. Preenche o cadastro, você naturalmente, está concorrendo a um squeeze, um banho de boa, a uma caneca de aço, e a uma necessaire, grande, uma necessaire pequena, de um banho de boa. Serão dois kits, que nós sortearemos em agosto, para você. No dia 19 de agosto, será o grande sorteio. É só entrar lá, entrou no nosso site, já fez lá, cadastrou, vai na nossa lojinha, Está cada vez, a gente ampliando, colocando mais itens, para vocês, e foi feita, a pedido de vocês mesmos, foram vocês, que pediram a lojinha, para ter um lugar, de confiança, para comprar os seus objetos, da nossa religião, do nosso axé, da nossa fé. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai, Oxalá, salve todos os orixás, da nossa Sagrada Umbanda, a vós todos, neste momento, humildemente, eu peço, a todos vocês, que derramem, o seu axé, mais puro, sobre este filho, esta filha, que está assistindo, este vídeo, neste momento, que, aquilo que faz falta, naquela pessoa, aquilo que é fraco, aquilo que é falho, seja corrigido, por este axé, que esta pessoa, seja fortalecida, equilibrada, elevada, que ela seja, positivada, que ela seja, harmonizada, para que assim, em pleno axé, todos nós, da família, Amã de Boa, possamos alcançar, as nossas bênçãos, e que o axé, possa ser respeitado, que o axé, possa ser fortalecido, que ele possa ser, acrescido, agregado, aumentado, ampliado, em nossas vidas, para que todos os dias, nós possamos, colher as bênçãos, materiais e espirituais, deste axé, e que todos nós, possamos sempre, envolvidos por este axé, encontrar a saúde, a proteção, a paz, a luz, e a prosperidade, que Oxalá, e todos os orixás, abençoem a todos, que deem a vocês todos, o axé, até a próxima, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto